Para o caminho do meu Salvador Vida, as atras, as ruas estão Para o caminho do meu Salvador Nossa competência Não despreze as feridas das suas mãos Este é o tempo de lançar-nos na frente Pegar a palavra de Deus Este é o tempo de quebra-nos na mesa A planeta chegou A hora é chegada, o tempo é este que me tem Volto de lama em meio ao deserto Repara o caminho do meu Salvador Vida, as atras, as ruas estão Repara o caminho do meu Salvador Toca a sua detenção Não despreze as feridas das suas mãos Este é o tempo de lançar-nos na frente Pegar a palavra de Deus Este é o tempo de quebra-nos na frente A planeta chegou A hora é chegada, o tempo é este que me tem Este é o tempo de lançar-nos na frente Pegar a palavra de Deus Este é o tempo de quebra-nos na frente Pegar a palavra de Deus A hora é chegada, o tempo é este que me tem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem O espírito que é doido a Cristo O espírito que é doido a Cristo O Espírito e a noiva dizem bem, o Espírito e a noiva dizem bem, o Espírito e a noiva dizem bem. Aplausos